Música Hoje direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins Nós vamos falar sobre aquelas bolsinhas de gordura nos olhos Ou quando a pálpebra está mais caída Quais são as soluções que tem e quais são as indicações, Dr. Tadeu? Bom, tu já sabe isso, mas é um prazer estar sendo entrevistado por ti nesse programa maravilhoso Ah, prazer é meu, porque eu adoro a química também E quanto as bolsas de gordura, que são normalmente associadas à flacidez da pele Ao redor dos olhos, nas pálpebras superiores, nas pálpebras inferiores Elas podem ser resolvidos, este problema pode ser resolvido com uma mini cirurgia Que é feita em consultório Que é feita em consultório, que não leva mais de 40 minutos, 40, 50 minutos, todo o procedimento Onde se pode fazer a cirurgia da pálpebra superior, que é a pléphaloplastia Ou a cirurgia de pálpebra inferior Tudo com anestesia local Tá O retorno às atividades acontecem em 2 a 3 dias, obviamente com algum hematoma Sim Vai ter, mexer nos olhos sem provocar hematoma É impossível É impossível, então sempre vai ter um hematoma Mas com óculos escuros, 2, 3 dias, todo mundo está de volta E essa gordura na pálpebra inferior ou superior incomoda tanto homens quanto mulheres, não é? Sim, ela já está ali essa gordura E dá aquele ar cansado, não é, doutor? Exatamente, ela já está ali Então tem a gordurinha, a gordura está embaixo da pele Está embaixo do tecido subcutâneo Fazendo com que tenha a bolsa Principalmente na parte inferior Mas na parte superior, na pálpebra superior, também tem gordura Ela pode ser necessária a retirada ou não Isso não fazer a incisão se decide durante o ato cirúrgico É totalmente uma anestesia local O ponto de junção das duas partes Se tiver uma fatiazinha da pálpebra Tanto a inferior quanto a superior E a junção das duas partes é feita com um único ponto Esse ponto é intradérmico, ele não aparece Ele vai aparecer uma pontinha aqui e uma pontinha aqui Cinco dias depois se puxa esse ponto E nós temos já as superfícies conectadas Agora, muitas vezes chegam pacientes Dizendo que o problema é da pálpebra Mas na realidade, ao examinar, a gente vê que o problema não é da pálpebra O problema é da sobrancelha que baixou Essa pele aqui perdeu o tônus A musculatura perdeu o tônus A pele aumentou de tamanho Então nós temos a sobrancelha caída Que pressiona a pálpebra e produz uma dobra Mas às vezes não adianta fazer o procedimento na pálpebra Nós fazemos o procedimento de elevação da sobrancelha Então como é que se faz? Se faz através de um fio Esse fio é um fio de seda Que vai permanecer no tecido subcutâneo Então assim, ilustrando A gente faz um furinho aqui E ele é hipoalergênico? É, outro furinho do lado Um lá em cima Dois... Faz um... Um quadrado, não, um retângulo Quatro furinhos O fio passa do primeiro para o segundo Do segundo para o terceiro Do terceiro para o quarto Do quarto para o primeiro E aí eu tenho dois fios Que está a entrada e o que chegou Aí eu faço como... Se faz como se fosse um... Um marionete É, um cadarço de sapato Puxa um E a gente, com o paciente sentado A gente alinha Para fazer este levantamento Então esse levantamento Ele dá o ar Parece que fez a pálpebra Mas na realidade Não era isso que precisava Claro Ou então pode ser feito também As duas coisas Eu posso fazer um fio E se necessário Também a pálpebra É, hoje tem uma solução para tudo Não é? É, basta ter vontade Basta ter vontade Então este procedimento É um procedimento simples É... Se faz obviamente nos dois olhos Pode ser feito só a pálpebra superior Só a inferior A superior e a inferior Com fio ou sem fio E uma recuperação super rápida E a recuperação é super rápida O processo é... Pequenissimamente invasivo É invasão quase zero Sim, senão nem poderia ser feito um consultório A consequência é só O efeito colateral É só um hematoma Que vai normalmente criar na parte de baixo Mesmo que se mexa na pálpebra superior E o resultado Eu acho que é muito satisfatório As pessoas costumam ficar satisfeitas Ainda mais na mão do crack como esse aqui Doutor Tadeu Muito obrigada E claro que semana que vem A gente está aqui de novo E aí